Música Tantos dias contados, tantos beijos roubados Com as horas pra te ver Tantos abraços fortes, tantos amassos Já me sinto parte de você Não existe distância no nosso amor Não existe fraqueza, não existe a dor Quero que amanheça com você Do meu lado, me dando beijinhos apaixonados Quero que você saiba aqui, eu te espero Por anos, por meses, por dias, por horas seguras Quero que você saiba aqui, eu te quero Mesmo com a distância, por amor, eu faço tudo Por anos, por meses, por dias, por horas seguras Quero que você saiba aqui, eu te quero Mesmo com a distância, por amor, eu faço tudo Tantos dias contados, tantos beijos roubados Tantas horas que eu te vejo Tantos abraços fortes, tantos amassos Já me sinto em parte de você Não existe distância, por nosso amor Não existe fraqueza, não existe amor Quero que amanheça com você Por meu lado, por meus dias apaixonados Quero que você saiba que eu te espero Por anos, por meses, por dias, por horas, sei Quero que você saiba que eu te lero Mesmo com a distância, por amor, eu faço tudo Quero que você saiba que eu te espero Por anos, por meses, por dias, por horas, sei Quero que você saiba que eu te lero Mesmo com a distância, por amor, eu faço tudo Tantos dias cantados, os beijos roubados Com duas horas, pra te ver Tantos dias cantados, os beijos roubados Tantos dias cantados, os beijos roubados